Vamos lá galera, bom dia, bom dia, vou iniciar mais um dia 5 horas e 30 minutos e vamos iniciando mais um dia de trabalho E aí vai saindo meu amigo, o Alexandre Metralha aí do Gislom Olha onde é que ele vai aí Estamos saindo aqui do posto Faizão, em Apim, Minas Gerais Vamos lá então para mais um dia de trabalho Mais um dia de rotina E começando a semana também né Hoje é segunda-feira Começando a semana, semana do feriado Semana do feriado do dia 12 Dia 12, dia da criança, dia da nossa era parecida E aí eu vou passar lá no trecho aí dos romeiros Tem que do romeiro aí na rodovia presidente do trecho E eu vou passar aí mais no final do dia E aí galera Cargueira aí do nosso amigo Metralha Da Gislom É um nove eixo Com um Dolly Então observe aí depois E a carreta dele, a última aqui é dois eixo Aí vem o Dolly Que é um reboquinho que fica engatado na outra carreta Esse reboquinho A gente diz um reboque né Que é pequeno É só para engatar essa última em cima Que se chama Dolly É tudo dois e dois Dois eixos mais dois Depois a outra carreta mais dois As duas carretas são duas do mesmo tamanho Aí ele se torna um nove eixo E ele passa até com cinquenta e dois mil quilos Porque a carreta dele é mais leve Tampa baixa A metralha tá com quinhentos e vinte Esse é um XL A metralha tá com quinhentos e vinte É, vai querer chover Vai bagunçar meu parabrisa Parabrisa tá bem limpinho Aí pra frente então tem Caratinga Nós vamos passar em Inhapim antes né É um trevo de Inhapim Que se chama Dolly Então aqui é o primeiro acesso, né, na cidade aí, em relação ao controlador de velocidade, depois tem mais um lá do outro lado, e aí simbora acelerar. Aqui o cara fez a casa aí. Ah, isso anda morto. Esquietar, cheirou. E aí galera, alcancei aqui um colega da empresa, meu amigo Ibanez, mais conhecido por Paraná. Homem é natural lá de Pranchita, quem é que conhece Pranchita? Tá lá na divisa da Argentina. É, tá pesado ali. Tá indo de boa. Carrão pesado, aí tem aqui de boa mesmo. Esse aqui é o único 540 que a empresa tem, que é prata, com cor prata. O bicho é mais comprido quando a segunda-feira é sem pão, né, olha só. Ah, velho, velho. E o Ibanez teve problema com pneu, hein. A primeira carreta lá tá, tá sendo os paralama, estourou pneu e quebrou os paralama aí de plástico. Chega na empresa aí, é só trocar, mano. Ah, conjuntão. Vamos lá Ibanez. Acelerar aqui. Ok, vamos. Estamos então aqui na Rio Bahia. Deixei Caratinga pra trás. E logo à frente aí é Santa Bárbara do Oeste. Do leste ao oeste. Vamos ver aqui. Depois tem placa. Logo na descida aí já é Santa Bárbara, hein. Estamos próximo também. Não vai demorar muito aí, né, pra chegar lá no trevo da 262. lá em Manhuaçu, Distrito de Realeza. A estrada tá boa aqui. É, bem boa. Aqui tem muito plantação de café, galera. Pra levar o café aí, puro. Em grão, borradinho. Pra levar, hein. Dá pra levar, mas tem que comprar, né. Tem que pagar aí. Vamos diminuir um pouquinho a velocidade aqui. Usando freio motor. Aí. Santa Bárbara do leste, não é oeste. Perimitor urbano. Aqui é cinquenta por hora aí, esse controlador de velocidade. Tem mais outro aí na frente. Aqui, ó. Bem na placa de cinquenta tem controlador de velocidade. Aí o cara acha que passou já, né. Passou o controlador? Não. Tem mais outro aqui, ó. Aí outro. Ah, mas não tá funcionando. Será? Será que não tá funcionando? Faz um teste. Passa acima da velocidade pra ver aí. Então tá, rapaziada. Beleza. Corujinha que fala assim. E aí, rapaziada. Beleza. É, galera. Eu me inscrevi no canal também. Um amigo aí. Que tá fazendo parte também com os vídeos bacana aí no YouTube. Me inscrevi no canal, né. Do Caçamba em Ação. E a gente tem conversado aí via WhatsApp também com o amigo. Se vocês quiserem curtir lá o canal, se inscrever, fiquem com a vontade, hein. Se alguém quer saber sobre Caçamba, sobre caminhão traçado, serviço severo, tá aí. Também tem o... O meu amigo, o Elito. Também é lá de Curitiba. É o quarto eixo na Caçamba, né. Curitiba aí. Tá velho, hein. Ah, você tem filho, filha que são pequenos? Às vezes querem assistir algum vídeo no YouTube? Você não vai colocar qualquer vídeo, né. Pra bagunçar a cabeça dessa criança aqui. Que tá crescendo ainda, tá querendo amadurecer. Sei lá, seus cinco, seis aninhos. Quer acompanhar um canal legal aí? No dia a dia, né. Você vai lá e clica lá na Hora da Elô. É... Filha do meu irmão, hein. Minha sobrinha. Ela tem... Ela deve ter o quê? Uns quatro aninhos, eu acho que é. Quatro, cinco aninhos, hein. Então, ele mostra o dia a dia da Elô. A Hora da Elô. Eu acho engraçado que ela... Quando ela cumprimenta, né. O pessoal vai lá e diz... E aí, pessoal. Tchau. Curtem lá. Bota... Pra tua filha, teu filho aí. Que são pequenos também. Vai curtir aí. Aí fica os episódios, né. Todo dia. Acho que ele deve tá colocando vídeo todo dia, ó. Fazia isso no Facebook, né. Tinha um horário lá da... Final da tarde. Meu irmão colocava lá. A Hora da Elô. Bem bacana. Bem, bem bacana mesmo. Então... Vamos lá. Vamos curtir aí. Vamos compartilhar. Vamos fazer com que a Elô também fique conhecida aí. Fique famosa. Grande Elô. A pequena Elô não. A grande Elô, né. Então tá aí. Pra vocês verem. A parte mais verde lá em cima. A plantação de café. Mostrar uma outra parte pra vocês. Onde a plantação de café tá. Essas encostas. No meio. Quase tudo plantação de café. Vai. Vai. Vai em cima. A plantação de café. É. E a fazenda. Essa fazenda é antiga, hein. Comecei a viajar. Já existia. Fazenda Bela Vista. Acho que é Bela Vista isso. É uma Bela Vista mesmo. Não. Fazenda Boa Vista. É. Fazenda Boa Vista. É. Fazenda Boa Vista. É. Isso aí é fazenda do tempo dos coronelos. Coisas de Minas. O melhor de Minas em um só lugar. A quatro quilômetros. Olha só que beleza. Olha a plantação aí. Eita. É bom demais dar conta só. Vamos diminuir a velocidade. Vamos quebrar a mola aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É. Você faria? Você faria isso? E mais isso? Faixa contínua e ponte? Tom Correia. Tom Correia. Direito aqui, ó. Vermelho novo. A 12 quilômetros. É o busão top aí, ó. Bonito o ônibus. Vamos que vamos, então, galera. Na sequência, vou mostrando mais um pouquinho pra frente aí, valeu? Aqui então, pessoal, nessa rotatória aqui, se eu pegar toda a direita, eu vou pra Belo Horizonte. Se eu fizer a rotatória aqui e pegar a esquerda, vai pra Vitória. Manhoaçu. Aí. Eu já sigo aqui, ó. Continua na BR-116, Rio Bahia. Rodovia Santos do Mundo. Vamos passar aí as autoridades máximas aí da rodovia. BRF. Tranquilo. Tranquilo. Trecho sujeito a nevoeiro. Um pedacinho aqui tem muita curva aí. Um pedacinho aqui que o pessoal abusa um pouco das ultrapassagens no local proibido. A montação de eucalipto começará a cortar, ó. Fechado de eucalipto aí. Muriaé, R$114. Um pedacinho aqui. Um pedacinho aqui. Um pedacinho aqui. Aqui o pessoal abusa muito, abusavam na velocidade, chegava na curva e não dava quanto tombava, tanto caminhão, quanto amóvel, aí colocaram uns quebra-mola, vocês vão ver. 7 horas e 5 minutos e o Kiko tá com sono já, também acordei 5 horas da manhã, iniciei a viagem 5 e 30, já rodei 102 quilômetros. É, mas ali na frente eu vou parar, tomar um café, tá na hora aí, aí já faço uma pausa de meia hora. Faço uma pausa de meia hora, depois para só pra almoço, né, para uma hora pra almoço. Olha, papai, o Mário aqui, ó, pista nova, sinalização também. Dá uma ajeitada aqui, rapaz. Tá bom demais, tava meio ruim essa curva aí. Segura aí, Matheuzinho. Mais um Tiaguinho. Segura aí no volante aí. Matheuzinho, brinca lá com os que estivessem dirigindo, olhando meus vídeos, dirigindo. O volante dele na frente da televisão. Matheuzinho, filho do... Meu amigo Kleber, lá de Mauá, São Paulo. Manda um abraço pra Bagé, meu amigo Kiko. Falou, Tchê. Então, tá, um abraço pra Bagé. Ibirubá. E também o pessoal lá de... Né, que é? É... Lagedo. Onde é que fica Lagedo? Cês sabem. Pernambuco. Pelo menos é o pessoal que pediu aí. Dá um mando um alô pra Lagedo, Kiko. Pernambuco. A gente te acompanha daqui. Aqui, ó. Botaram os quebramolos porque o pessoal abusava da... O pessoal abusava das curvas aqui e acontecia acidente direto nesse trecho aqui, ó. Ó, trecho com alto índice de acidente. A placa já tá toda torta, coitada, gata. Cês imaginam, hein. O índice de acidente que acontecia nessa curva aqui. E tem uma outra lá, logo em seguida, hein. E aí, tem que passar bem devagarinho. Até você desenvolver nova velocidade, já tem que parar de novo. Tem outro quebramolos. É um meio de segurar o povo. Senão o povo se mata. É. É um povo que não tem noção. E é mais é no final do ano, galera. Todo mundo quer ir viajar, quer... Aproveitar as férias, a gente faz o quê? Pega a estrada, viajar. Curtir a estrada. É bom, é bom viajar. Mas venha com consciência, né. Venha com prudência, com responsabilidade. Senão o bicho perde. Segura o motor. Não precisa se assustar, não. Fica tranquilo aí que eu tô... Tá tudo sob controle. Que prata bonito pra ir na orelha. Nunca mais deu acidente, hein. Depois que colocaram esse quebramolos. Na hora seguida, tinha um caminhão tombado, o carro batido. O pessoal não vencia a curva aí. Vamos pular mais um quebramolos. Depois aí... Chegar em São João com aí uma surra. Aí outro bonitão aí também. Uma lerinha. Olha o cafecina preparado, hein. Rapaz, caminhão bonito que ficou. Os paralão pintados, o aerofóbico. Bonitão todo, rapaz. As pia. Gostei. Vão que vão, então. Consequência da viagem. E aí, galera, as companhias aí, ó. Ibanez, mais o... Meu amigo Batoré. Galera na frente aí, conduzindo os trintão. O Batoré vai lá na frente, ele, com o Scania, ó. Aqui é meu amigo Paraná. Rapaz, tá virando só em trinta metros aí. Tem mais um aqui atrás, aqui do... Tabaí. Galera de Tabaí, da transportadora Tabaí. Lá do Rio Grande do Sul, hein. Estamos, então, descendo aqui, ó. Serrinha do Brigadeiro. Chegar em Fervedouro, Minas Gerais. É, aqui desce agora. Só desce. Até chegar a Muriaé. Aí, ó. Fervedouro. Tudo indo pra casa. É, vamos que vamos, de boa, hein. Paramos ali pra tomar um café no Trefo do Divino. Agora tá muito de boa. O pessoal não gosta muito das câmeras aí. Aparecer pessoalmente aí. Só no... Na filmagem aí do andar da carruagem aí, ó. É, pra cá já começa a pegar uma... Uma outra aparência na vegetação, né. Aqui mais verde. Mais pra cima aí, no Nordeste de Minas aí, tá... Tá meio seco. Vocês viram aí a... Vim mais no vídeo anterior. As belezas de Minas. Tá meio seco, né. Tá chovendo pra ali. O dia que eu subi, tava chovendo aqui também. Chovendo muito. Peguei chuva desde quando saí de casa. Lacei em Santa Catarina chovendo. Paraná, São Paulo. Na Dutra. Aqui. Foi parar a chuva praticamente quase chegando lá em Vitória da Conquista. Que a minha mulher tá irreconhecível aí. Tá sujo. Eu só vou lavar em casa aí. Vamos dar um talento nele em casa só aí. Hum. Mesmo que você ande, que nem a gente tá andando aqui, ó. Estamos em três. Um candacolado um pertinho do outro. A distância que o... Que o Paraná tá deixando do... Do outro, né. O Batoré tá lá na frente. O Paraná tá aí no meio. Então tem que manter uma distância. Se precisar alguém ultrapassar. Tem espaço aí pro pessoal entrar. Você tem que deixar um espaço de... Um caminhão ou dois aí. Até mais, né. Com a sua própria segurança também. E você ter visão, né. Do que tá acontecendo, hein. Você ficar muito colado no fundo aí. Você não tem visão do que... O que tem na frente, hein. Ó lá. Você acompanha todo o andar dele lá. Onde ele tá passando também. E aí. Já pensou? Três, trinta metros. Um colado no fundo do outro aí. Aí já não vira trinta metros. Vira noventa. Vem um automóvel querendo passar. Não consegue. Com outro caminhão, não consegue. Então tem que manter uma distância. Acompanhar o fluxo. A gente não pode pensar só pra si, né. Tem que pensar pelos outros também. E ter a visão, né. Do que os outros vão fazer aí. Pra gente não se envolver também. De repente vem um que vem... Fazendo algo errado aí. Se atrapalha e envolve a gente também. Então tem que tá atento, hein. Como é que o pessoal diz? A gente tem que dirigir pra gente e pros outros também. Não é fácil. Mas também não é difícil. Mas também não é difícil. Não é difícil. Chegando em fervedouro Um abraço para os mineiros aqui de fervedouro Lá de Muriaé também Região Aí no próximo trevo você quer entrar para Carangola Entrando no trevo à direita E aí ele põe sentido à esquerda E aí E aí E aí E aí E aí Miradouro 23 Muriaé 52 Leopoldina 115 E aí E aí Vamos que vamos então Vamos lá para frente aí Vou mostrando mais um pouquinho Recorrer da viagem É o que vocês estão vendo aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha eles Olha eles Festival de imprudência Olha lá Misericórdia Quem vê no sentido contrário Se depara com os caras descendo desse jeito Aí tem que parar Nada em É não é fácil Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Para mim não dá Os automóveis até dá Ele está se comunicando com rádio Acho que ele vai facilitar a ultrapassagem O pessoal está segurando Ele está me avisando Que não dá para ultrapassar Ele está com o rádio na mão Aí eu pergunto para vocês Olha lá Ele está com o braço para fora E tal Ele está sinalizando E Com o rádio na mão Aí o pessoal me condena Que eu tenho que segurar As duas mãos no volante E o trabalho do moço aí Eu tenho que fazer tudo isso Dirige com uma mão Faz a marcha A direita Tudo e a outra Com o rádio O que vocês me dizem? A peça é grande hein galera Olha Largura 5 metros e meio É Toma conta de uma boa O cara tem que ser profissional também Tem que ter uma paciência Um certo cuidado O motorista lá Porque Ele não está enxergando nada Que está aqui atrás Posso ir agora amigão? Voltar E justamente a faixa Está me dando condições De ultrapassagem Só que ela vai acabar logo aqui Mas Deu condições Tudo certo A faixa Ela tem um pouco espaço Um espaço curto De ultrapassagem Mas Devido a A velocidade Que o nosso amigo Está desenvolvendo ali Então Tudo bem controlado Pelo rádio Facilitou Fiz a ultrapassagem E vamos que vamos Isso aí Olha aí que está A polícia Vadavera Federal Para controlar Para o pessoal Ficar na esquerda Ninguém passa No sentido contrário Motivo da ponte Olha aí Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou dar um jogo de luz aqui pra avisar Pra avisar que tem excesso lateral Carga excedente Carga excedente É, tem situações que a gente tem que ir só na certa mesmo Não é fácil Tá tudo certo Só o controle É galera, quase acabando aí a Rio Bahia Um pouquinho vamos atravessar então a divisa entre Minas Gerais Nós entramos no estado do Rio de Janeiro e a partir dali é BR393 na Rodovia do Aço Aí já é pedagiado Aqui não é Aqui não tem pedágio Por enquanto não tem pedágio Aqui não tem pedágio Galera, me fizeram um comentário Agora eu estava lembrando Fizeram um comentário no vídeo meu Me perguntando Qual que é a minha preferência Qual é que eu acho melhor Qual o caminhão que eu acho melhor Volvo ou Scania Eu acho melhor O que é novo E o melhor caminhão Para mim é aquele que eu trabalho E que me traz o meu sustento Independente de marca Pode ser, não precisa ser o Scania Pode ser o Mercedes, pode ser o Invec Pode ser um DAF, pode ser qualquer um Se for para mim trabalhar E tirar o meu sustento É o suficiente E o melhor Sempre é novo, se é novo, novo Daí não te incomoda Não precisa estar esquentando a cabeça Que vai Vai quebrar Vai parar de funcionar alguma coisa Porque já tem bastante uso Claro, não é que o caminhão novo Não vai incomodar também Pode, pode acontecer Mas novo é novo Está na garantia Você Vai trabalhar só com Um sistema de garantia Nas concessionárias Onde der um problema Você vai em uma concessionária Para resolver Aí é outro padrão Mas você pegar um caminhão velho Para trabalhar Você fica sempre Naquela dúvida Será que Vai incomodar Será que não vai Tem que ter um certo cuidado Não que a gente não tenha cuidado também Com a máquina nova Tem que ter Manutenção preventiva Sempre é bom Dificilmente vai te deixar Empenhado Na beira da estrada Então não vou opinar Porque Qual que é o mais confortável Qual que é o melhor Qual que é o mais bonito Qual que é o mais feio Entendeu Qual é que vai mais média Média Quem faz é o motorista No caminhão É o modo de conduzir E o modo de conduzir Se aplica a qualquer marca Qualquer veículo Até um automóvel Então não adianta Me perguntar Qual que é o mais Interessante Porque Não vou opinar Para evitar Mimimim Aí aparece o defensor do Volvo Aparece o defensor do Scania Aparece o defensor do Mercedes Mercedão, Iveco e Ford Cara, esquecem esse negócio de marca Tem uns fanáticos aí que tá louco Os fanáticos por marca Como diz o meu amigo Palmiro Meninão Tem uns motoristas de teclado que Às vezes não entende nada Só se apegou a mão à marca Porque é mais bonito que aquilo Mas daí não sabe como é que funciona o caminhão E defende de unha e dente E às vezes falam coisas que não tem nada a ver A realidade é outra A gente tem que conhecer Saber o que vai falar, saber o que tá dizendo Não é querer defender Um ou outro E muitas vezes não tem nem razão Não sabe nem o que tá falando Então um amigo que pediu aí pra mim Qual que é o melhor Se é Volvo, se é Scania Aqui no Brasil não tem só Volvo e não só Scania Tem outras marcas também Várias marcas aí Várias marcas trabalhando na estrada E o pessoal, todo mundo trabalha Tira o seu sustento Na época que eu comecei Eu comecei com 11,13 Anos 70 A gabina era gabininha Teto baixo Baú de 11 metros de comprimento Fazendo entrega de imóveis E ganhava o meu sustento Sobrevivi Depois fui evoluindo Construque Trabalhei com 16,20 Trabalhei com 16,21 Peguei Volvo XH Aquele ano, 86 O Faixa Preta Trabalhei com Jacaré, 111 Trabalhei com Ford Cargo Todos eles foram bons Na época que eu trabalhava com eles Aquele caminhão que eu trabalhava Era um caminhão bom Era um caminhão que me dava o meu sustento Hoje estou em cima do caminhão bom Estou, estou em cima do caminhão bom Mas isso é um decorrer ainda No tempo de estrada O tempo que a gente tem já de empresa Então Tudo favorece Que você está com o caminhão bom Trabalhando uma empresa boa também Tranquilo então aí Macanudo Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Para acessar o posto Faizão Fazer um almoço Está na sombra Está cozinhando a sombra ali Para Fazer um gordurame Segura motor Vou deixar esse pessoal passar aqui Vamos cruzar a pista Como segurança Aí vamos lá Olha o esperto ali Entrou na contramão Ele está certo Eu estou errado E eu vou colocar na sombra Para fazer uma boia E agora 11 horas e 10 minutos Nós vamos iniciar agora Que daí fica tudo certinho Sai mais cedo também Pronto Pronto Valeu galera Isso aí Vamos almoçar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.